Vem comigo acompanhar como que foi a minha mudança para o meu novo apartamento e do Miles. Comecei tirando toda a roupa de cama e colocando para fora todas as roupas que estavam sujas para eu lavar antes de colocar tudo na minha caixa. Eu já havia empacotado várias coisas, já tinha mandado tudo para a casa do Miles para evitar de levar muitas caixas no dia da mudança. Mas ainda assim eu precisava empacotar o resto das coisas que estavam na minha casa e principalmente no meu banheiro. Eu tenho muitos produtos para fazer a minha skincare diária e também para tratamento de cabelo. Então eu deixei todos esses produtos para levar e empacotar por último. Depois de finalizar no banheiro eu segui para a cozinha para empacotar todas as comidas que eu tinha, que eram minhas, claro, para levar para o nosso apartamento. Isso também porque eu já tinha na minha cabeça que na nossa primeira noite no apartamento não íamos ter tanta coisa para comer também. Para finalizar eu tinha essa árvore bonsai em formato de Lego montada e eu não queria desmontar. Então eu tive que dar um jeito de colocar tudo dentro do bowl para facilitar na hora da montagem. Como eu e o Miles acordamos bem cedinho, seguimos para o supermercado para fazer uma parada no Starbucks e tomar um cafezinho bem gelado. O amigo do Miles veio ajudar a gente na mudança e a minha abençoada Rossumon deu um sofá para a gente, para a gente trazer para o apartamento e quase que eles levaram o sofá errado. O sofá certo era esse aí de dois lugares e não de três lugares que vocês estão vendo. Conseguimos colocar todas as mudanças nesses dois carros com apenas uma hora e meia. Foi tudo muito rápido. E essas aqui são as imagens do nosso apartamento depois de ter tirado todas as caixas de dentro dos carros e ter espalhado tudo pela casa para que pudéssemos arrumar com o passar dos dias. A única coisa arrumada nessa bagunça toda são as minhas maquiagens e os meus produtos de cabelo como podem ver. Mas agradeço a Deus que nos próximos dias vamos estar muito atarefados arrumando a nossa casa do nosso jeitinho. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. E eu volto aqui para mostrar a casa quando estiver pronta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.